A Prefeitura de São Paulo anunciou uma decisão para evitar aquelas confusões que a gente viu ontem no Carnaval de São Paulo que ocorreram no momento da apuração das notas das escolas de samba. No ano que vem, a apuração será feita em local fechado. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Gilberto Kassab, que quer melhorar a segurança do evento. E festa no Rio de Janeiro. A Unidos da Tijuca é a escola campeã do Carnaval Carioca 2012. O enredo foi o dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luiz do Sertão. Uma homenagem a Luiz Gonzaga. Parabéns à escola e a gente vai curtir um pouquinho do desfile que deu o título do Carnaval Carioca para Unidos da Tijuca. Em São Paulo, a Mocidade Alegre homenageou o escritor baiano Jorge Amado. No Rio de Janeiro, a Unidos da Tijuca homenageou o cantor-compositor Luiz Gonzaga, o rei do baião Gonzagão. Ambos completariam 100 anos agora no ano de 2012 se estivessem vivos. Parabéns aos responsáveis, parabéns aos trabalhadores dessas escolas. Vocês valorizaram a nossa cultura. Com certeza, todo mundo ficou satisfeito com o que viu na avenida. Com certeza.